A CIDADE NO BRASIL E se for pra cair na barra me chama que eu vou Bota o tambor pro alto, pode descer do salto Que eu vou te ver dançar, é bola então é o som do tambor Vem dançar comigo, que a noite é uma criança E se for pra cair na barra me chama Ela sabe o poder que tem, sabe usá-lo como ninguém E com suas amigas ela bota fogo no salão Com o olhar sabe seduzir, sua dança me faz pirar Toda linda na passarela eu paro pra te ver dançar Bota o tambor pro alto, pode descer do salto Que eu vou te ver dançar, é bola então é o som do tambor Vem dançar comigo, que a noite é uma criança E se for pra cair na barra me chama que eu vou Bota o tambor pro alto, pode descer do salto Que eu vou te ver dançar, é bola então é o som do tambor Vem dançar comigo, que a noite é uma criança E se for pra cair na barra me chama Ela sabe o poder que tem, sabe usá-lo como ninguém E com suas amigas ela bota fogo no salão Com o olhar sabe seduzir, sua dança me faz pirar Toda linda na passarela eu paro pra te ver dançar Bota o tambor pro alto, pode descer do salto Que eu vou te ver dançar, é bola então é o som do tambor Vem dançar comigo, que a noite é uma criança E se for pra cair na barra me chama que eu vou Bota o tambor pro alto, pode descer do salto Que eu vou te ver dançar, é bola então é o som do tambor Vem dançar comigo, que a noite é uma criança E se for pra cair na barra me chama que eu vou E se for pra cair na barra me chama que eu vou E se for pra cair na barra me chama que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou E se liga aí galerinha do Youtube Essas roupas lindas que Isabela e Rosana estão usando hoje Você encontra em www.riofashionfitness.com Lá você vai encontrar todas as tendências em roupas fitness E mais pessoal, usando o código Hashtag Daniel Saboia Você ganha 5% de desconto em qualquer compra Em até 10 vezes em todos os cartões de crédito Então galera, se vocês gostam do nosso trabalho Não esqueçam de curtir o vídeo Favoritar, compartilhar E se inscrever no nosso canal E se você quiser assistir a esta coreografia passo a passo É só clicar no link que está aparecendo na tela Vamos deixar também os links para assistir os nossos últimos vídeos Então é isso aí galera Até o próximo vídeo